No vídeo de hoje, galera, a gente vai começar uma nova série de Pokémon, só que a gente não pode utilizar nenhum comando, nem TP, tá bom, galera? Então fica até o final do vídeo pra conferir que o Chiquinho deu a maior sorte do mundo também no vídeo de hoje, que eu tenho um desafio do like pra vocês, que é deixar o like e comentar a palavra Pokémon em 3 segundos. Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários, então desafio do like, tá valendo em 3 e 2, e agora é com o Chipinho e o Super Mega Hiperol. Conseguiram, galera? Eu quero ver quem vai ficar até o final do vídeo pra conferir qual item que o Chiquinho conseguiu, beleza, mano? Comenta aqui embaixo e agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido. Depois de muito tempo sem jogar um Survival, eu estou aqui para declarar a nova série aqui do canal. Bom, galera, eu tô aqui no meio do vídeo pra falar pra todo mundo que eu finalmente voltei com o Canal 2. Inclusive, hoje vai ter um vídeo novo lá, muito legal, beleza? Então aproveita e se inscreve, porque, tipo assim, vão ser conteúdos a mais. Vão ser conteúdos de Roblox, de Minecraft. Mano, a gente tem uma nova skin até que muito bonitinha lá também. Então se inscreve lá, galera, que hoje mesmo vai sair vídeo novo lá, fechou? Vai estar aqui no baixo o link, mas se você não conseguir clicar e tudo mais, o nome é Wolfão, beleza? É só você pesquisar assim no YouTube. É uma fotinha laranja e tá muito legal, mano. Se inscreve lá, mano, que vai ser bem da hora. Agora continua com o vídeo aí, que tá muito da hora também. E os meus amigos já estão aqui. Pelo que eu tô vendo, cada um pegou um inicial novo, ué? Ah, é? Olha só, peguei quatro. Ah, fuê coco. Bom, se um pegou o fuê coco e o outro pegou o coaxi, eu peguei o esprigatito. Esprigatito? Óbvio que pegou o esprigatito, né? Mas, bom, galera, faz muito tempo que a gente não joga um survival. Só que dessa vez vai ser 100% mais hardcore. Por quê? Não vai poder dar TP um no outro. Nossa. Não pode usar Pokeril. Nossa. Não pode... Ai, se o Pokémon de vocês for derrotado, já era pra ele, tá? Ah, pera. É hardcore mesmo? Hardcore mesmo? Por exemplo, se meu esprigatito aqui for de base, ele não pode mais voltar. Ele já era, tá ligado? O Pelô é Magikarp. Eu posso curar ele, mas se ele for derrotado... É, você pode curar, mas se ele for derrotado, já era, beleza? E a cada, sei lá, uns 5 ou 10 episódios, eu vou fazer um ginásio muito difícil pra gente derrotar, beleza? Então, galerinha, se vocês querem que continue, já clica aí no botão de gostei, porque qual vai ser a meta, Chiquinho? A meta vai ser de 3.500 likes. Então, galera, clica no botão de gostei e se inscreve no canal, que faz muito tempo que a gente não joga meio que assim, tipo, meio que survival, hardcore e não podendo nem um tepezinho. Ó. Ah, eu queria ter Pokébola. Eu queria muito nessa série aqui, mano, tentar pegar vários Pokémon com textura diferente, tá ligado? Ah, diferentão, né? Eu quero o Raikwater com textura diferente. É. É meio difícil, cê tá ligado, né? Só pegar um... Como é que é o nome daquele Pokébola? Ah, Minerva. 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 Mano, a gente deu muita... Muito azar, na verdade, de não ter uma Pokébola. Uma Pokébola. Vai bater em palminha. Chiquinho! É a carinha dele. Vai acabar de Chiquinho. Palminha, 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 palminha. Ah, Minerva, não é mais Chiquinho, é Chicão agora. Não é Chicão. Tá, vamos fazer as ferramentas básicas do Minecraft, gente, porque... Travis, você tem certeza? Eu, Kakuna. Ah, tá, eu achei que você tava com um ponto de... Ah, nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Eu posso pôr com os Magikarp aqui também, né? Eu posso pôr com os Kakuna, meu programa de fogo. Calma. Calma, calma. Nossa, e eu tenho ataque de planta, GG. Não, não é de ovo, de ovo, de água. Nossa. Nossa, mas é XP aqui, meu amigo. Ah, tá level 7, meu, já. Já? Que isso? Que isso? Aumentou o XP, é, tá com... Botando um Kakuna, eu level 7. Quero um Kakuna, aqui, Sidote, vem cá. Que isso, é sério? Porque o Kakuna é uma evolução, né? Dá mais XP. É que ele tem mais vida, na verdade, tá vendo? É, é isso mesmo. Era que leveu o Kakuna, 7 também. Nossa, mano. Sai daqui, Pikachu, sai daqui, Pikachu. Vai dele. O meu tá level 6 ainda, qual foi, pra mim? O meu tá 5, mano, e aí? Tô perdendo, né, Shikiru? Achei o Kakuna. Ah, vocês não ligam pra isso, né? Eu ligo. Ligo. Nossa, eu ligo. Nossa Senhora. Tem que ser mais forte. Hã? Eu ligo tanto que eu tô procurando o Kakuna aqui. Eu caixei o Kakuna. Achei a fala, né? Ai, tem um novo Diglett, mano. O Iglett, né? É, ó. Nossa, tem o Pokémon que parece o Wolf, Trevor. E ele é bom, tá? E ele é muito bom, mano. Se a gente encontrar o Belly Bolt, mano, a gente vai fazer um muito forte, mano. Só tem que encontrar. Eu queria, eu queria ele. E também encontrar o Pokémon lá, né? O level 8? Eu não tô afim de ficar usando a Precorn aqui, né, filho? A Precorn. Eu também não, né? Vocês teram as ferramentas iniciais ou vocês se perderam? Ainda não. Ah, o cara mudou o foco aí, mano. Achei o Kakuna. Olha, eu peguei uma Everstone aqui. Eu vou curar já o Pokémon quando eu sou bobo. Calma, meu Deus. Ele tá usando o Harding e eu não dou dano nele. Não. Não, não. Será que o Scratch tira mais? Não tá dando nada de dano nele, né? Não, não é muito pouco. Meu Deus. Eu vou parar o Pokémon, meu Pokémon quase foi derrotado. É, eu curei o meu aqui. É, bem que falam mesmo que jogar com Pokémon de grama é muito mais desvantagem, né? Mas eu tenho algo. Eu expliquei a Tito. E aí? Mano, eu aprendi Bite e dá muito dano agora, tá? Caraca. Caraca, eu nem sabia que o Scratch tira aprendia Bite, então um level baixo. Nossa, level 8. É pertinho de você. Pra ver se você spara o meu Pokémon. Ah, deixa eu fazer as ferramentas básicas do Mine, mano, que eu ainda não fiz, tá ligado? Esqueci, né? Esqueci de fazer. Todo mundo concorda com a gente vazar daqui, que acho que não deu muita sorte, tá ligado? Eu acho que esse lugar aqui não tá com muita sorte não, hein? Bom, vou fazer uma coisa. O quê? Não. Doos Mahat! O cara fez um barco. Ah, não. Ah, não. Isso não é porque você tá com preguiça de fazer o seu, né? Relaxa, eu tô com a Herberstone pra tu não evoluir, meu filho. Não, não, não. Onde você pegou esse Herberstone? Dentro da casinha ali. Sério, isso é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Por quê? Ah, às vezes é bom pra brindar isso daí, tá ligado? Ah, sério? Então, peraí, peraí, gente. Calma. Tem um barco, um barco. Calma que aqui pode ter... Um barco pode ter item raro, não é? Aqui pode ter loot, calmo. Pode ter relíquia. Nossa, mas tem muita areia aqui, mano. Nossa, não, 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 calma. Tinha subir, respirar. Calma aí, desci. Eu levei um spoiler que tem lá dentro, pode ir lá. Calma, você entrou por aqui? Ah, eu entrei pelo buraquinho aí, ó. Onde? Tem uma janelinha, meu filho. Não consigo entrar. Ai, eu não consigo entrar. Aqui, ó, pela janelinha, aqui, ó. Calma, deixa eu respirar. Respirei. E aí, eu morro. Vou levar. Roubei uma coisa, roubei uma coisa sem eu ver. Roubei uma coisa sem eu ver. Ah, não consigo entrar nesse buraco, mano. Aqui, ó, mano. Ai, eu tô quase sendo derrotado. Calma, calma, calma. Peguei, peguei. Corre, corre. Corre, filho. Corre, filho. Vem. Corre, corre. Meu Deus. Meu Deus, tá. Pegou a placa do Arceus? Peguei, peguei as relíquias também, mano. Tá, dirigei. Nice. Ó, relaxa que eu vou mostrar o lado certo que a gente vai, ó. Vou até colocar um t-spê na gente, ó. Será? A gente tá confiando no Trevor mesmo? Ai, meu Deus, eu já não. Lembra que na série do Marcínima é eu que sei as direções sempre, mano? Ah, mas aqui vai uma história. É, mas é que a gente não tá no Marcínima agora. É, Trevor. Ah, vocês confiram em mim ou não? Não! Não! Ó, aqui embaixo a gente pode ver uma... um monte de corais. Uma aldeia de corais? Uma aldeia da folha? Uma aldeia de... Será que a gente tá confiando no Trevor? Nossa, aquele Pokémon ali é raro, tá? Qual? A âncora ali, nossa. Ah, a âncora ali. Caraca, velho. Eu vi uma espalda lá atrás também. Eu tô com os ziconezinhos no mapa. Aí, ó, outra. Nossa, para ali, ó. Tem um templo do Arceus. Vamos salvar ali. Olha ali também, olha ali. Nossa, mas tá ali. A minha render de distância não tá muito alta, não, Fim. A minha render de distância tá em quanto? A minha render de distância tá em quanto? Uita! O que é aquela coisa ali na esquerda? Ah, gente, vai dar uma averiguada. Calmou! Deixa eu dar, velho. Calmou. Ah, é um submarino de peixe, Fim, olha lá. Calma, vou salvar aqui como Arceus. E vou colocar a corzinha amarela, tá? Vamos ali agora, mano, nesse submarino? É um submarino, Lau. Será que tem, sei lá, alguma relíquia, alguma coisa? Eu chuto que é um rework daquele Magikarp que tinha antigamente, lembra? Tem uma parada aqui, ó. Tem pérola, tem uma pérola. Ah, dá pra vender. Pega aí, gente. Dá pra dirigir? Seria muito brabo se desse, tá? Seria muito leal. Mano, tem outro navio aqui, mano, que pode ter item pra gente. Achei é um pis dessa vez, agora é um pis. Vai entrar aqui, vai ser um pouco mais complicado também. Deixa eu ver. Nossa senhora, calma. Mano, tem que fazer porta depois. Mano, tem uma coisa muito boa ali, Fim. Mano, como é que tu vai ser piada de entrada? Eu não sei, mano. Como que ele acha rapidão, mano? Nossa, é uma coisa muito boa aí, mano. Nossa, relíquia. Nossa, tamo rico. Tamo rico, nice. Nice, nice. Viu, eu falei que eu levo umas coisas boas, Fim? Falei, eu falo. Tem um ganso. Que ganso? Um filho, Fim. Aqui, ó. Siga meus mãos. Vai atrás do ganso, Dravor. Vai atrás do ganso. Vai atrás do ganso. Ah, isso é novo no Pixelmon, sabia? É o que é isso? Mano. Tem outro barco ali no caçamento, não é o Fim? Mano, eu não sei. Tipo, pra Pokémon Valentine, eu acho, tá ligado? Sei lá. Eu sei que aí pode ter umas relíquias também. Tem outro barco ali na frente. Que bonitinho, cara. Viu? Eu falei, só leva pra lugar bom, Fim. Mas foi o Xará. Mas era a direção que eu fui. Tem um cara aqui. Tem um monte de lua ali embaixo. O que que é as lua ali? Lua? Aham. Ah, tipo, um groto. Ah, você deve pra treinar. Qual é o teu chiquinho? Power belt. Uh, pokebola aqui, ó. Scary Shiboss, Strawberry Sweet. Vou pegar duas aqui. O que é o Strawberry Sweet? Aqui, ó. Spin, o quê? Calma. É pra quem isso aqui? Tem mais aqui embaixo, gente, ó. Mais Sherry Seed Ball. Ela é bem... Nossa, tem mais relíquia. Ô, Finho. Nossa, agora sim. Ô, Finho, tem uma... Tem uma... Tipo uma... Mano, pega isso aqui pra nós, ô, Finho. Tipo um tremo de quatro folhas, ô, Finho, que roda a tua felicidade e teu Pokémon, ó. Sério? Aí. Peraí. Eu acho que é isso aí, ó. Ah, vamos levar. Vamos levar tudo, mano. Vamos passar a mão. Peguei um Shooker aqui. Passei a mão. Vamos passar a mão em tudo aqui, mano. Tá maluco. GG, mano. Além que é bolo, eu tenho muito bolo. Nossa, a fornalha aqui é boa também, né? Pra levar, né? Pra... É, boa, boa. Pra depois fazer. Se alguém tem picareta aí, já leva tudo aí. Você não fez? Não. Você não fez, ah, esse cara. Tem outro barco ali, ó, Finho. Porque... Porque... Porque esse picareta leva? E por que que você não fez? Ó, uma Love Ball. Nossa, aqui tem bastante coisa que eu já tava no... Ô, a gente tá... Ô, Finho. A gente tá meio rico, tá? Achei... Tem o mapa do One Piece aqui. One Piece? Tinha o mapa do One Piece. Eu vou... Eu acho que já tá bom de... Explorar, mano. Com isso, a gente já vai conseguir... Porque... Peraí, ó, Gerardo! Ah, é verdade. Esperem eu, vocês. Porque vocês não tão me esperando. Com isso, a gente já vai conseguir, mano... É... Vender e fazer muito... Pegar muita Pokébola. Só temos que encontrar uma vila agora, tá ligado? Então, a gente tem que pensar terra, né? Vamos sair do barco. Dinheiro a gente já tem, né, Finho? É, nós temos que encontrar um lugar pra vender. Vamos esperar o televinho aqui. Eu tô atrás de vocês aqui, ó. Cara, que que é isso? O cara tá furando! Que é isso? Parece que ele mesmo é assim. Vou sair. Só vou jogar um pouquinho, tá bom? Achei o portal do Nether ali, mano. Eu catei, mano. É tipo... Ah, não, não, não. Eu já tô saindo, beleza? Aí, seu amigo não pensa. Eu vou jogar só mais um pouquinho aqui, daí no outro dia. Furga, dá bem. Mano, olha o tanto que eu andei até chegar. Meu Deus, né? Andou pouco. Nossa, tem muito... Ô, tem uns aqui legais aqui, tá? Dá pra pegar. Tem até Pokébola aqui, ó, Finho, ó. Mano, tem outra bola. Deixa eu ver quanto que a gente vai conseguir, ó. Eu vou vender... Meu Deus, relíquia. Vende essa. Vem... Ah, essa daqui é a relíquia mais barata que a gente conseguiu, tá? Quanto deu? Ó, tudo por enquanto deu 141 mil. Não, tá de boa. Ah, tá bom. Eu sei, fiquei isso. Quer mais? 150 mil, tá. Essa daqui vende Pokébola? Tá, vende. Vou tentar comprar um tag pra cada um, beleza? Beleza. Tá, calma aí que eu tô catando tudo pra vender aqui, né? Pode ser Pokébola normal, por enquanto. Nossa. O quê? É caro? Você comprou o Ultra Ball. Ó, deu pra comprar, ó. Ó, Trevor. Pega ali. Obrigado. Cadê o Chará? Tô aqui em cima pegando emprestado. Ih, vai ficar bom, Finho. Mas vou pegar pra mim? Cadê vai, ó? Ó. Aqui, eu vou pegar um pack pra mim. E, mano, eu tenho um pack de Ultra Ball, mano. Dá pra dividir em três. Isso daqui vai dar... Dá 20 pra cada e tu fica com o resto. Calma. 20. Calma. 20. Calma. Tem que ser certinho, tá ligado, mano? 21. 21, chiquinho. Eu vou ficar com 22, tá ligado, mano? Ah, eu tô com 24, beleza. É o frete, né? É que eu peguei três ali no pau. Ah, beleza. Você pegou, você conseguiu. Tá, pelo menos agora a gente já tem Pokébola, mano. E aqui, mano, se eu não me engano, dentro desse lugar tem um diamante, sabia? Mentira. Aqui, ó. O cara tá catando o negócio da cidade. Tem mesmo? Eu só não tenho pirata de ferro. Tem, 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 tem. Eu tenho ferro. Ah, então já faz aí. Eu vou pegar esse dima, tá ligado? Falta meio ferro, né, Finho? Então tem mais aqui, então, Finho? Não tem? Teoricamente é pra ter. Alguém tem... Ah, tem, ó. Um fívio? Tem madeira, certo? Será que tem mais uma estátua? Deixa eu ver. Ia faltar só mais um pra gente conseguir uma picareta, pelo menos, tá ligado? Relaxa, a gente conserta depois. E agora? Eu quero. Agora tem um vidão rosa aqui, ó. Mas não quero ele, mano. Agora eu quero pegar meu primeiro Pokémon, né? Respeita, né? Vou até curar meu Pokémon pra ele não correr risco. Calma aí. E, mano, já tá aqui o primeiro Pokémon que eu quero, mano. Que é a nossa querida amiga Claire Ferry, mano. Claire Ferry? Cara, eu acho ela muito legal. Vou tentar pegar ela na Cherish Ball porque fica bonitinho. Na Cherish Ball? Aqui, ó, aqui, ó. Pra combinar, pra combinar aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mano... Deixa eu ver. Love Ball. Vem. Pra combinar, pra combinar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Entra aí na Cherish Ball pra ficar bonitinho ali do lado. E agora entra? Aí, entrou! Nice! Aí, não, spawnou uma do lado dela. E a nossa Natalie veio dócil, né, meu amigo? Deixa eu pegar três três pra ver se vem uma boa, né? É, eu vou ter que dar uma treinada bem legal depois. E esse Largo também, Charat? De graça? Não vai dar. Vai, Cidinho. Confia no seu potencial, ó. Queria pegar na Level Ball. Na Level Ball? Tem certeza, Chiquinho? Acho que até na Poké Ball é normal, melhor, hein? Na Level Ball vai ser complicado, mano. É, o que é de Lure? Entra! Meu Deus, mano. Tá com uma ultra, mano. Isso daí é um ser do lendário, mano. Isso daí não vai entrar, mano. Tá duvidando das capacidades da minha Level... Nossa, quase. Eu tô, mano! Eu tô muito duvidando das capacidades da Level Ball, mano. Deixa eu ver o joguinho, mano. Level Ball não dá, não. Agora entrou, ó. Ah, quase! E você deve ir, não vai pegar nada aqui na Extreme Hills? Eu tô vendo nada de interessante agora, mano. É exigente! Não quer mais nada, não? É exigente! Sabe o que tem aqui, mano? Eu posso derrotar Pokémon aqui, ó. Super exigente! Ah, Pokémon de água. Ó, Level 11! Ah, você é da manga! Level 11, Nelfi! Caramba, mano, você é da manga. Level 11, né? Meu tá Level 11 também? Ah, meu tá Level 9, ô! Calmou, mano! Calmou a gravata! Tá definida? Ó a minha roupa! Não, não. Ó a gravatinha! Olha o meu tênis. E a gravatinha, Nelfi? É, tá maluco? Onde foi o Lelfi parar? Não, tu tá dando uma chapa que eu me poupar agora? Ai, peraí! Não, 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 não. É sério, mano! Só umas... Só umas... 3, 2 levels. Não, 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 não. Mas eu enlouqueci. Não, 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 não. Prota, Nelfi! Prota, é uma gravatinha aqui! Esperaram, Nelfi? Mano, meu esprigatito quase foi de Vasco. Quase? Quase foi de Vasco! O fim, um guest, gente. Third guy? Ah, um guest legal, mano! Ah, boa, eu vou pegar esse. Vai ser meu inicial, então. Ele vai ser o quê? Meu inicial, 2, né? Tipo, meu... Ah, tá! Que susto! Ah, tá! Eu pensei que você ia já jogar o... Eu não vou jogar o Quaxley, é bom, mano! Tá, bota! Até, peraí! Ele é sambista, mano! Estou voltando aí que eu quero ver! Ah, não! Ele foi de primeira, né? Ah, inimigo do vídeo, né? Ah, inimigo do indetraimento! Eu adiante que eu ia capturar, mano! Inimigo do vídeo, né? Não foi o Guest que eu capturei! Foi o quê? Ah, foi o Guest. Não, foi... Ah, tá! Ah, aí! Para, para! Inimigo do... Não, pra que não capturar quando eu não estou olhando, né? Ele está gravando a visão dele, né? Olha, eu vou mandar print... Não, agora eu não quero, mas também! Eu estou num sonho... Eu estou atrás de um sonho muito longe aqui. Acabar com o Trevor... Vou voltar para ela no Pokémon também! Pera, você pegou! Eu peguei na Pokémon, meu irmão! Não, não! Não, não! Não, não! Não está no vídeo, reclama! Não, não, não! Foi na Pokémon, meu irmão! Eu tentei muitas vezes, sério! Caraca, então o Chiquinho tem um simulendário, o Trevor tem um Pokémon que não estava no vídeo e eu tenho uma... O meu também nem estava no vídeo! Não vai falar isso, que é um Pokémon que não estava no vídeo! Já que não está no vídeo, já estou ligado, né? Como é que Pokémon que não estava... Estou pegando só Pokémon parecido, mano, se liga! Os dois se parecem, ó! Mano! Por que que eles se parecem, mano? Eles têm a mesma posiçãozinha! Ah, não, não, não! Pera, quem que se parece? Os dois andam de pé e tem as mãozinhas, ó! Ah, então ele parece que é o Grounder também! Não, 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 não! Parece! Ô, eu vou só o próprio Pokémon inicial, que está level 14! Leva a de vocês! Eu vou 14 ou 12? Ele falou que estava 11, mano! É que eu fiquei... Ficou enganando a gente! Não, enquanto o Chiquinho estava... Eu estava pelejando, gastei... Gastei 24 Master... Master Ball, caraca! Estou muito acostumado! Tá, mano! Eu vou upar aqui o meu Pokémon inicial, que eu acho que evolui no level 16! Eu acho! Vou dar uma curadinha aqui, suave! E quando ele estiver upando, galera, eu colo pra gente ver a evolução! Calma! Tá! Já que o Chiquinho pegou o Orbitar, esse é um Pokémonzinho aqui que eu quero, tá? Bem forte! Pegador e dragão, não é, meu filho? Nossa! E ele fica muito forte com a Salak Berry, mano! É, só tem que capturar, né? É, ele tem que entrar, né? Nossa, mas... Salak Berry é o nome? Vai lembrar, velho! É, porque... Ah, a estratégia é o quê, Trevinho? Ele vai dar o Belly Drum, vai tomar metade da vida, vai usar a Salak Berry, vai realar a vida dele, tá ligado? E vai ficar muito forte, mano! Juro! Nossa! É muito forte, esse Pokémonzinho! Só tem ganho! Ele deve estar? Ele está level 15, cara! Cliffhary é... Cliffhary é... Chica! Cliffhary é fada, Chiquinho! Não, então eu... Eu estou errado, cara! Entra aí, mano! Você nem é um Pokémon tão forte, tá ligado? Você ainda é um Pokémonzinho... Aí, ó, entrou! Se eu não me engano, a Natalie boa pro Jango! É Jolie, mano! Ele veio Rasha! Rasha? Não, eu... Meu coisa é meio bold! É, está faltando a gente fazer aquela bela captura de Natuzzi e... Abra! Abra, né? É, vai precisar mesmo fazer isso aqui... Meu Deus! Cat Combo? Cat Combo! Que meu amigo! Eu também estou level 15! Então eu estou level 14 já! Não pode! Pronta, Nelvin! Não pode! Olha a gravatinha aqui! Tá, já vou evoluir... Calma, falta pouco! Falta pouco pra evoluir! Falta pouco! Falta pouco! Se eu não me engano, é 16, né? Por favor! Você é 16! Acho que eu ia dançar uma direção! Não é 16! Não é 18! Não é 16! O meu também não é 16, Elvinho! Eu juro que estava esperando você falar 16 pra eu clicar no... É 18, é verdade! Ah, então eu tenho que upar mais dois, né? Ah, fita! Pera! Não, pera, Elvinho! O quê? Eu tenho uma leve opinião, acho, porque não está evoluindo! Ah, é level 17, mano! Mano, que... Mano, não sei porquê, mas é 17! Tá bom! Vai conquistar Val, Elvinho! Não, o Igui fala que é 16, mas... Todo mundo está evoluindo! Que bonitinho! Ah, mano! Flora Gato! Crocolator! Quacktail! Quacktail! Não! Ih! Comemos! O do Ixará é o mais feio! Então pega o cabelinho! Ah, mano, ele tem uma tortinha no cabelo, mano! Não! Nessa segunda forma aqui, o Crocolor é muito feio, mano! E eu aos dois nos dizemos, né? Ah, que isso! Tadinho! Ele tem o estilo, você não acha, ó? Esse chapéuzinho! Parece que ele tem um cabelinho, né? Tipo encaracoladinho, né? Esse chapéuzinho! Pega ele, mano! Não, ele tem o seu diferencial, né, Chiquinho? Ele é sinistro, mano! Parece que ele faz dancinha! Ah, mano! Eu precisava, mano, pegar mais algum pokémon aí! Aqui, um pokémon! Aqui! Tô, Tchiquinho! Nossa, mano! Eu precisava mais de um pokémonzinho! Eu joguei um ovo, você viu? Ah, pera, você! Alguém viu eu jogar nesse ovo? Eu joguei só de brincadeira! Ah, e nasceu o Tchiquinho! Eu vou pegar! Pra quem não sou? Tchiquinho! Tchiquinho é o pokémon favorito! O Wolf mandou um vídeo pra mim, que faz 10 anos esse vídeo que lançou de pokémon. E ele fala no vídeo que o Tchiquinho é o pokémon favorito dele, mano. Ah, mano! Que não é meme, que realmente faz 10 anos esse vídeo. Ele nunca parou de falar. Eu mandei esse vídeo pro Tchiquinho, cara, faz algum tempo. E, mano, há 10 anos atrás, em uma série muito antiga de pokémon, eu já falava. Pra quem não sabe, o Tchiquinho é o pokémon favorito! Ele nunca parou de falar. É, porque realmente... Os irmãos mais velhos e algumas pessoas aqui já devem ter visto isso. É porque realmente o Tchiquinho era o pokémon favorito, moleque. Sim! Não, ele veio o Lex. Nossa, bem meme. Meu Deus, que perio, o pokémon sou self-destruck. Cuidado, Tchiquinho! Tem pótion aí, meu... Mano, fala pra você que eu tenho um revive, só. Eu tenho esse aqui, ó. Ó, a gente tinha que achar um lugarzinho pra fazer uma casa, não tinha, não? Verdade, mano. Vamos parar de só morar em vila, os caras morando na vila. É, porque, mano, sempre que nós sempre moramos em vila, vamos só achar um lugarzinho bacana pra fazer, tipo, lugarzinho. Por que a gente não faz uma casa lá naquele negócio do ar-seus que a gente achou no meio da água? Não, mas daí a gente vai estar utilizando de construção daí. É, eu queria que achasse uma planície, algum lugar pra fazer. É, vamos fazer uma toca pra gente por enquanto, daí em cima dessa toca a gente vai fazendo essa casa. Tá, vamos só achar um lugar só pra gente finalizar? Bora. Mano, é sério, a gente acabou de dar um corte no vídeo de spawnar um Winky. Vai pegar, Chiquinho? Eu quero, mas... Meu crocodilo tem... Ah, ninguém tem um... Nada aí, não, de curar a vida? Mas eu juro que eu não tenho, Tchiquinho, mano. Isso aqui não funciona, né? Joga igual o Trevor, então, tipo, sem entrar em batalha, tá ligado? Ele spawnou por causa que é praia, né, o Finho? É, aqui é praia, ele spawna em praia, não sei por aqui. Aqui, ó. Que bonitinho! E o que? Eu vou jogar coisas assim. Cara, ele é muito bonitinho. Eu não sei por que colocaram ele pra nascer na praia, mas tudo bem, né? Ele é um... É, que ele parece sabe o que? Aquela água viva, o Finho, tá ligado? Não, ele é uma... Aquela caravela, tá ligado, o Finho? Ele é uma lula, mano. Ai, não fala água viva, não. Pegou! Nice! Eu peguei, peguei, peguei. Pegou o quê? Ele já entrou. Ah, o cara... Ô Trevor, ô Trevor! Ah, o cara pega a cabeça e a voada. Ele não consegue pegar gravando, ele não consegue. O cara grava, sei lá quantos anos, inimigo do interterimento. Inimigo do conteúdo, mano. Quem vota, galera? Mas eu nem vou usar, eu nem vou usar, é só pra voar. Quem vota pro Trevor de editar tudo que ele pegou fora do vídeo? Não, não, não. O caborente não, eu só vou usar pra voar ele, mano. Matar o Trevor, mano. Ó, tem outros caborentes aí. Não quero! Por quê? Porque ele é ruim. Vai, machado, galera. Ó, MLG, MLG, MLG! MLG, MLG, MLG! Tá, mas MLG nada. Cadê o balde? No lago. Tá, vamos logo, vai, gente. Eu tô sem barco. Vai, tipo, eu ir voando, né? Vai voando agora. Vai voando, vai voando. Vai voando, vai voando. Veja aqui. Eu vou comer o mano aqui. Vai lá, vai. Você não está procurando pra eles? Não sei agora. Vai lá. Não está procurando fora do vídeo? Vai com ele. Vai lá, vai lá. Vai lá pra eu procurar o planície também. É, procurar o planície também. Mas... Não, vai. Faz isso aí. Olha lá ele. Olha lá, olha lá ele. Carrobarco do céu. Como é que esse passarinho me aguenta, mano? Ó, tem mais um barco no caminho aí. Vem, gente. Vem aí, gente. Vem, gente. Você não quer ver, não? Tá bom, vou ver então. Vou ver. Sem vocês. Olha lá ele caindo. E novamente, a gente acabou de cortar. E olha o bioma que tem aqui na frente, mano. Vamos morar aqui, vamos morar aqui. Será? Vamos, mano. Vai ser mais legal. Ah, mas o bioma é feio. Ah, mas tem um Dynamex. Mano, tem um... Mano, tem um Geraldo spawnado aqui, velho. Mano, ali já tem o primeiro cogumelo de Dynamex. Mano, não vamos morar nesse bioma de cogumelo não, pelo amor de Deus. Ah, que isso. Eu acho feio também, eu acho feio. Eu acho que seria legal a gente morar perto, tá ligado? Eu também acho feio. Você vê que direção, mano? Norte, sul, leste, oeste? Oeste. Oeste, oeste. Oeste, oeste. É o E, né? É o Ezinho, né, Xerá? Isso, é. Ah, vocês estão mesmo no Oeste, Xerá? É Big Brain. Eu assisti mesmo, falei brincando. Ah, você é Big Brain, Xerá. Oh, o CDGash. Eu lembro que você falava Big Brain. Agora é Big Brain. Ah, não é. Olha aqui o CDGash. Eu não quero não, se quiser pegar. Tem um Paranosa ali, eu posso pegar no vídeo? Não tá no vídeo. Mas tem ele atrás. Ah, mas eu não quero ver, mas eu não quero ver. É, não tá no vídeo. Ah, eu não quero voltar. Ah, eu não quero voltar pra ver. Olha aqui, tem mais coisa de Gia de Max. Não tô vendo, não tá no vídeo. Deixa eu te matar. Tá no vídeo. Xerá tá aqui, Xerá tá no vídeo? Vem comigo. Eu tô do teu lado, Alphi. Não tô te vendo, não tá no vídeo. Ah, vai lá, boa, agora, vai. Ah, eu consegui dois Max Mushroom, mano. Peguei um. É, vamos precisar meio que fazer uma aprontação depois. Tá, vamos tentar, hein. Cadê o barco? Pronto. Ah, não sei. Eu tava ali de pássaro. Tá pra cá. Tem o Castelo de Areia ali, eu acho que eu vou pegar. Ó, ó, tá no vídeo, ó, tá no vídeo. Ó, aí o vídeo. Impossível. Treva pegando porquê bom e vídeo, impossível. Ó, ó, tem o Castelo. Caramba. Errou. Meu Deus. Errou. Não consegue, não consegue. Por isso que ele não pega no vídeo. Não consegue. Ó, o Castelo de Areia e tem também, cadê o... Aqui, ó, o Fungus, aqui, ó. Ó, qual o V é primeiro? Qual o V é primeiro é meu? Ah, não. Ah, Fungus, eu queria você. Que bom. Ô, não, o Sandcast é mó bom. Não, ele é mó bom. O que eu pego ele, então, vai. Aí, ó. Tá no vídeo, né? Tá no vídeo? Ó, tem coisa do Arsildo. Bora vazar, mano. Bora ir pra algum lugar. Ô, o Guilherme vai spawnar a dofinho lá. Cadê? Lá embaixo, lá. Ah, não tá no vídeo. Ai, se, caralho. Alguém salva esse lugar aqui? Salvaram já? Já salvei. Você pegou o barco, Chiquinho? Ah, mano. Eu achei o barco aqui. Deixa eu ver o que tem dentro. Ah, mano, o cara não é esse. O que tem dentro desse barco? Pega madeira aí. Eu não tenho madeira. Não, eu tenho que achar um barco aqui. Usa essa árvore de gogumelo. Não, não tem. Cadê? 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 Vocês querem que eu pegue a madeira desse barco aqui? Não. Não tá no vídeo. Eu vou matar o Z. Tem um barco aqui, ó. Tá, eu acho que a gente achou o lugar, galera, que a gente vai fazer a nossa casa. E do lado tem groto. O que te quer? Eu vou pegar no dele da frente. Mano, eu peguei um choice packs. Muito bom, tá? Ô, louco. Muito bom, velho. Vocês estão nesse deserto aqui, gente? Aham. Tá aqui bem pertinho da vila, Trevinho. Ah, tá. E o bom desse deserto, mano, é que tem muito groto. Ou seja, a gente vai estar, ó, rico de hell de itens. E sabe o bioma que tem perto do lado do deserto? O qual, Trevinho? Uma roof de forest, mano. Ah, não. Onde foi trollado, é água. Muito bom. O que você pegou isso aqui? Nada? É água. Mano, então eu acho que a gente achou o lugar que vai ser a nossa casa, hein? Tenho, 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 tenho. Tenho que é mesmo. Também estou indo atrás de um aqui. Caraca, tem mais uma vila na planície aqui também. Tem, mano. Esse lugar é muito bom. Ainda bem que eu achei. Eu achei, é, botão doce. Eu mato em gol. Mentira. Juro por tudo. Não, 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 não. Eu juro, eu juro, eu juro. Não, não, não. Eu juro, eu juro, eu juro. Não, 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 não. Eu juro, 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 eu juro é você, eu juro. Qual é a sua coordenada, Xará? É, 3421, 971. Não, impossível, mano. Juro por tudo, eu juro. Não, 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 não. Gente, eu vi que você foi de Vasco também. Qual que é a coordenada de vocês mesmo? Qual que é, Xará? Manda no chat. 3421, 961. Não, mano. Não, impossível. Eu achei que eu ia pegar. Mas pegou onde? No groto, Xará? No groto, aham. Ah, tô vendo você, Xará. Não, não, não tinha ouvido. Olha a minha mão. Caraca, é verdade. Eu queria ver, ó. Mano, Xará. Mano, guarda essa Master Ball. E só vamos utilizar ela pra um pokémon muito raro, tá ligado? A gente pode usar lá, vai pegar um dos pokémon com tesoura diferente. Tipo lendário, você fala? É, uns difíceis, assim. E qual que é a... É a Xará? É... 3422, 1001. É mil, na verdade. Tá, galera. Vai ser ali, então, que a gente vai fazer a nossa casa. Agora vamos ter que esperar o Terra voltar, porque ele foi demais, né? Porque o cara foi demais, cara. Tem um clima também, mas depois a gente pega esses pokémon, tá ligado, mano? Mas, mano, a gente acabou da melhor forma possível. Xiquinho, conseguiu. Mano, nossa, vai ser tanto tempo que isso não aconteceu. Mano, na moral, isso é muito raro de acontecer. Então, clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até com vocês. Tchau!